Repercussão do acidente entre Hamilton e Verstappen, favoritismo no grande prêmio da Hungria, futuro da Fórmula 1 e o prejuízo para a Red Bull com a batida no grande prêmio de Silverstone. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e estamos voltando após um período sem internet por conta da mudança e já aviso também que pode ser que o áudio não esteja muito bom por conta do meu microfone que deu pau, aí eu tô tendo que fazer as coisas muitas vezes no celular. Mas vamos às notícias que é o que interessa, é o que vocês querem saber, começando pela repercussão do acidente que tá rolando até agora, já temos aí quase uma semana desde que aconteceu a corrida e o acidente está girando ainda muito pano para a manga. Joss Verstappen começou falando bastante coisa bem agressiva assim como o Real Multimarco, Christian Horner em relação a Mercedes e a resposta de Toto Wolff é falar que naturalmente as emoções estão um pouco acaloradas e que um pai reage muito emocionalmente a tudo isso porque o filho sofreu um acidente grave, então é entre aspas normal. Mas ainda assim é necessário respeitar a situação emocional e claro que a competição entre a Red Bull e Mercedes sempre foi muito intensa. Só que no finalzinho o Toto Wolff dá uma alfinetada falando que eles não teriam levado para acusações pessoais tão rapidamente, isso porque a Red Bull realmente tá buscando colocar na mídia toda o seu descontentamento com a situação, colocando até mesmo o Hamilton como piloto sujo ou que tentou fazer de propósito que o Verstappen batesse, coisa que eu particularmente na análise da batida discordo, pra mim foi apenas um acidente de corrida de dois pilotos disputando. Inclusive tem um vídeo que um inscrito que o Hamilton mandou de uma reconstrução 3D você pode procurar no YouTube do acidente em que você vê as linhas dos dois pilotos, a linha de quali, onde cada piloto deveria ter passado se fosse a linha ideal e mostra quanto de espaço cada um teve e isso reforça mais ainda que foi apenas um acidente de corrida, nada demais. Então se você tem alguma dúvida dá uma olhada lá. Também ainda sobre a situação do acidente, Nico Rosberg falou pela primeira vez sobre essa situação e também colocou como sendo apenas um acidente de corrida entre dois pilotos disputando ponto a ponto, metro a metro. Rosberg não vê nada de mais nesse sentido e ele está aí junto com a maioria, assim como eu vi também a maioria dos comentaristas, dos especialistas em automobilismo falando que é apenas um acidente de corrida. É claro que os fãs mais roxos de cada piloto acaba colocando a culpa no outro e criando teorias, mas se a gente for manter uma linha de raciocínio sensata, ainda mais você que conhece a Fórmula 1 antes do DRS, sabe que esse tipo de acidente acontecia com uma certa frequência quando você tinha dois pilotos disputando ferrenhamente a primeira ou as primeiras colocações. Não é nenhuma novidade, talvez o pessoal mais novo que pegou a Fórmula 1 há pouco tempo ainda esteja um pouco impressionado com esse tipo de coisa, mas não é nada demais, mas é apenas um acidente de corrida, o Rosberg reafirmando isso. Já sobre o próximo grande prêmio na Hungria, Toto Wolff afirma que não, a Mercedes não é a favorita apesar que nunca pode se desconsiderar a Mercedes. Ele acredita que a Red Bull tem sim a vantagem, mas o pacote com atualizações da Mercedes acabou trazendo um saldo positivo e agora eles entendem melhor o seu carro. E claro, ele também ainda fala da situação do campeonato, algumas pessoas já davam a Mercedes como carta fora do baralho, mas uma única corrida já colocou de novo na briga, ou seja, é muito volátil, é algo que não dá para cravar com metade da temporada ainda para ser disputada, na verdade mais da metade para ser disputada e é claro que tendo muito chão a gente não sabe quem vai chegar no final do campeonato campeão. É muito difícil cravar isso, ainda mais com as atualizações chegando, os carros muito parelhos, muito próximos e os pilotos também andando num nível altíssimo e disputando. Toto Wolff ainda fala que eles têm que desenvolver o carro, mas que estão cientes dos pontos fortes e também sabem que tem que operar perfeitamente. É claro, no nível de competição que está tendo tem que operar perfeitamente se quiser obter o melhor resultado possível. Agora nós damos uma paradinha sobre essa situação Red Bull e Mercedes, já já a gente vai voltar para falar da questão do prejuízo para Red Bull, mas o Christian Horner falou sobre o futuro da Fórmula 1 e esse é um assunto que está muito em pauta porque envolve diretamente se a Fórmula 1 vai ser elétrica ou se ela vai ter biocombustível, se vai voltar os motores aspirados ou não, ou seja, se é um entretenimento, aquele velho debate que nós já conhecemos. O Christian Horner basicamente fala que para ele a Fórmula 1 é barulho, é entretenimento, é um show, então você precisa trazer de volta aqueles motores barulhentos, mas que a Fórmula 1 pode fazer de forma sustentável com biocombustíveis. Se for olhar única e exclusivamente para a eletrificação, nós vamos olhar para a Fórmula E, então a Fórmula 1 se tornaria uma Fórmula E em poucos anos, mas tem um parênteses aqui, a gente tem que lembrar que a Fórmula E tem um contrato de exclusividade na tecnologia elétrica até se não me engano 2050, é alguma coisa assim. Então sim, nós teremos a Fórmula 1 fora da área elétrica por muitos e muitos e muitos anos e quando eu digo fora da área elétrica eu digo do 100% elétrico, elétrico porque isso é uma exclusividade da Fórmula E, a não ser que a FIA faça uma jogada e faça uma fusão das duas categorias, o que é possível, acredito eu que é bem possível porque a Fórmula 1 em algum momento vai ter que se voltar para o elétrico. Também vale dizer que as empresas estão olhando até 2030 no máximo colocarem a sua frota de carros totalmente elétrica, isso pode influenciar a Fórmula 1 de uma forma muito grande, mas o Christian Horner mantém o pensamento de que a Fórmula 1 deve ser um show, um entretenimento, deve ser os carros mais rápidos com os melhores pilotos, então por que não utilizar os motores a combustão com biocombustíveis? Eu particularmente gosto da ideia, eu sou a favor trazer os motores antigos com biocombustíveis, eu acredito que seria um desenvolvimento tecnológico mais interessante já que esses motores híbridos são muito caros e não devem ser utilizados por muito tempo pela sociedade no geral, então eu gosto da visão que o Christian Horner apresentou para o futuro da Fórmula 1. Agora vamos falar sobre o prejuízo para a Red Bull após a batida do Grand Prix passado. O Christian Horner citou que ficou na casa de 1 milhão e 800 mil dólares, essa brincadeira de consertar o carro do Verstappen ao prejuízo deles, e claro, isso influencia diretamente no teto orçamentário, porque é um dinheiro que você não está prevendo gastar com reparos de um carro. Lembrando que o carro foi praticamente todo destruído, mas ainda assim eles estavam buscando recuperar uma ou outra coisa, uma ou outra parte para ver se dava para salvar. Então a situação da Red Bull fica um pouquinho dramática nesse aspecto, mas a Mercedes também já teve problema com isso. Lembra do Bottas, se não me engano em Imola, quando bateu com George Russell, os dois acabaram batendo e o carro do Bottas também não ficou a coisa mais linda do mundo. É o tipo de dano que as equipes grandes vão torcer para não ter nessa disputa de título. As pequenas já sofrem com isso há anos e anos e anos, mas para uma equipe grande que agora está disputando o campeonato e também está com teto orçamentário, galera, essa é uma novidade não bem-vinda que o Christian Horner está tendo para gerenciar na Red Bull. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso que nós vimos aqui? Diz aí nos comentários e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, voltando ao normal agora. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!